Poco M5S. Afinal, esses nomes estão uma bela do mar. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Tá difícil, não tá? Esses nomes da Xiaomi não ajudam em nada. Este é o Poco, mas é o M5, o M5S, e ele usa um MediaTek, mas não é os MediaTek top que estão saindo na linha X4 e F4. É um MediaTek da série Helio ainda, mas não é aquele Helio antigo, é aquele Helio bom, que é o Helio Gamer. Ou seja, tá complicado, tá confuso essa bagunça aí toda. Bom, senhoras e senhores, funciona mais ou menos assim. Este processador que está aqui dentro é um Helio G95. Logo de cara, sem você ter que olhar mais nada nesse pouquinho aqui, já saiba que ele é um celular ok. Sabe aqueles Poco bem assim, bagaceira, não é esse? Mas você pode comprar ele errado e transformar ele num bagaceira. Tutorial de como comprar um Pocophone errado 2022. Você deve comprar o Poco M5S na versão de... A. 64GB de armazenamento com 4GB de memória RAM. B. 128GB de armazenamento interno com 4GB de memória RAM. Ou opção C. 128GB de armazenamento interno com 6GB de memória RAM. Tempo! É claro que não é pra você comprar com 4GB de RAM. A gente já falou aqui várias vezes nessa coisa. Por quê? Por que que você compraria um celular com 4GB de RAM em 2022? Nós trabalha aqui das 8h às 5h! Falar pra... Já faz aproximadamente uns dois anos que o limite mínimo de funcionamento do Android subiu. Quando a gente fala do Galaxy Tab S4 e esse tablet aqui da Samsung. Olha o ano de lançamento dele. Viram isso? É um tablet. E vocês viram o ano de lançamento. Agora pula para 2022. Estamos falando de um celular recente. Lançado agora praticamente. Especificamente em setembro. Este celular com 4GB de RAM. Olha, sinceramente é melhor você nem comprar. Você vai desperdiçar dinheiro. O Android é um sistema pesado. Os aplicativos que você usa rodam de fundo. Você usa mais de uma coisa ao mesmo tempo na tela. Ainda mais que agora o pessoal pegou a modinha de ver vídeo em cima do que está fazendo. Literalmente você está fazendo o supra sumo do multitarefa. Você está processando vídeo enquanto você está lendo alguma coisa no Canaltech. Com um vídeo que é ajustável. Enquanto você recebe mensagem do WhatsApp de fundo. E está lendo outra coisa. Abrindo imagem. Compartilhando. Isso daqui não é brincadeira, cara. Isso aqui puxa um processamento absurdo. E a gente normalizou isso. Porque o WhatsApp abre os vídeos desse jeito. E você está vendo o Twitter desse jeito. Basicamente todos os apps que tem alguma mídia conseguem fazer esse modo pop-up. E isso força bastante as coisas. E era exatamente esse tipo de multitarefa. Porque eu falo, é para multitarefa. Não vou usar. Só vou ver o YouTube. Tu vai usar multitarefa. Não vou usar. Não vejo assim. Tu vai instalar o WhatsApp e ter YouTube. Não dá para ter 4 GB de RAM. Então logo de cara, esse modelo tem um processador bem legal. Com uma quantidade de RAM que eu tenho certeza que o seu amigo vai comprar errado. Que o seu primo vai comprar errado. Se não tomar cuidado, você vai comprar errado. Porque são 3 modelos. Um errado, dois errados e um certo. Que é o com 6 GB de RAM. E provavelmente alguém ainda falaria. Não é, mas vocês falam isso porque vocês... Aquela máxima que a gente já bateu aqui no Canaltech. Aquele comentário. Vocês têm condição. Que? Tem gente que prefere pagar R$1.000 numa coisa. Inclusive vamos ver o preço dele agora. Exato. O preço dele começa em R$1.000. Tem gente que prefere pagar esses R$1.000 e depois de um ano está querendo jogar o celular fora. Do que pagar R$1.300 e ficar 3, 4 anos com o celular. É complicado esse raciocínio. Sai muito caro você querer pagar barato. Já parou pensando nisso? Mas você que está vendo aqui o vídeo e é Canaltech já há um tempo sabe naturalmente. Que a gente sempre recomenda uma coisa que vai durar mais tempo e vai sair mais barato. Porque a gente não acha dinheiro no lixo. Dinheiro não dá em árvore. Mas tem uma galeraiada aí que não dá valor para o dinheiro e compra o pior possível. E depois vai reclamar e diz que está certo. Que está funcionando sem travar. Não está. Está travando o que a gente sabe. Fica tranquilo. Olha, eu estava até olhando aqui. Hoje, no dia desse vídeo. Hoje é dia 4 do 11. Só para constar. Hoje, online, a versão errada com 4GB e 64GB está R$926. A versão certa com 6GB de RAM e 128GB está R$1.079. Novamente. R$926 versus R$1.079. Desculpa, cara. É uma economia burra. De um jeito. Mas de um jeito que não dá nem para dizer, cara. Você está levando um aparelho umas 5 vezes pior. Sério. Muito pior, inclusive, nesse caso. Duas coisas. O armazenamento interno em 64GB é ok. Mas você vai se ferrar porque o Android pesa. Ele ocupa muita coisa. Inclusive, a gente vai fazer uma coisa aqui que eu pedi para o pessoal aqui atrás fazer. A gente já mexeu nesse aparelho. A gente já brincou com isso daqui. E eu falei, cara, receta esse aparelho. Que eu quero mostrar para a galera do canal. Quanto de memória ele ocupa vazio. Sem nada. E até, ó. Vou provar para vocês, ó. Essa capinha veio na caixa com ele. Inclusive, dá uma olhadinha nisso aqui que interessante. Ele vem com um carregador, tipo, bom. Muito bom para um celular tão barato, entre aspas, tá? Ó. 33 freaking watts, ó. Bicho assim, violento. Não vem mais nada na caixa, tá? Tem só o cabo USB tipo C, normal. Inclusive, se você não ver a gente fazer esses unboxings, a gente faz no nosso Instagram, tá? Que é arroba canaltech. A gente sempre faz essas coisas lá, tá? E teve dele também. Olha só que bonitão. Muito, muito, muito bonito mesmo. Gosto da identidade visual dele. Ele veio com uma película aplicada que não é de fato uma película. Ele tá nojento. Porque é só um adesivo protetor, ó. Não é uma película. Não faz isso, ó. Isso aqui, isso aqui você tira. Senão você vai usar um celular todo zoado. Isso aqui é só para não riscar durante o transporte. Não é uma película. Você recetou isso aqui? Não confio na cara dele. Ele tá perguntando ali atrás. Você tá perguntando. Recetou, olha só. MIUI 13. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar português. E eu vou pular os prompts de instalação. Para ele não restaurar as contas do canaltech aqui. Então vai ser o Gboard mesmo. Eu como teclado. Vou aceitar o contrato deles. Pula o cartão sim. Pula. Não vai nem conectar no Wi-Fi. Pode pular. Pula. Pula. Não vai ter nada aqui. Pula. Sem senha. Pula. Aceito cookie. Aceito tudo. Tá ótimo. Bom, o bicho tá iniciado. Vamos nas configurações então. Tá sem Wi-Fi. Sem conta. Vamos ver o que acontece aqui. No armazenamento podemos ver que ele tem ocupado 20.7 giga de absolutamente nada. Sendo que aqui ele marca que 11 giga do sistema mais 6 giga são do sistema. Ele particiona. Tem a parte de segurança, a parte de recuperação, a parte... Enfim. E 2.38 giga são de apps e dados. E é lógico que tem coisa para você desinstalar que já veio aqui de bloatware. Tudo que você não quis que instalasse e que já veio pré-instalado a gente chama de bloatware. É o nome. Lógico que aqui é só você selecionar o que você vai tirar. Tá tudo de boa. Mas essa porção zona aqui do sistema, claramente, você não tem como se livrar. Então, já tem ocupado 20.7 giga logo de cara. Por isso que você tem que comprar a versão certa. Senão você vai ser castigado por um erro de 100 reais de diferença, 150 reais de diferença. Novamente, quem vai comprar um celular de mil, paga o direito, 1100... Enfim, desculpa, mil reais é muito dinheiro, mas é muito dinheiro para jogar fora. Por isso que você tem que comprar a versão certa, né? Inclusive, quando a gente fala de memória, pode ser que alguém fale Ah, peraí, eu vou pegar a versão com 4 giga de RAM e vim aqui em extensão da memória. Daí eu adicione 2 gigas de RAM ocupando espaço de armazenamento. Isso aqui não funciona do jeito que está escrito aqui. Isso aqui aumenta o espaço de trabalho da RAM. Não é que ele adiciona. Ele abre espaço de emergência para, na hora que o celular for se travar, Ele, em vez de travar, ele só vai ficar lento. É isso que você quer? Você quer que ele, em vez de travar, fique lento? Tudo bem, você deixa habilitado. Se você não quer nem que ele trave nem fique lento, você desativa essa opção porque você comprou de 6 gigas de RAM e é isso, beleza? É assim que funciona. Então, assim, quando eu olho para o Poco M5S, eu olho e falo Não tem muito por que perder tempo com esse celular. É um celular reciclado, no sentido de que já tem esse processador há muito tempo. A gente já conhece, inclusive, deixa eu ver que ano que é o G95? Vocês sabem que a gente tem tudo de cabeça? A gente tem que acessar o site do Canaltech para lembrar várias coisas, sabia? Inclusive, é um ótimo site de acesso. Olha só, o Helio G95, que está aqui dentro, É um processador que foi anunciado em 2019, no início do ano. Ou seja, ele foi anunciado há 1.189 dias. 2019, 2020, 2021, 2022. E a gente está chegando já no fim do ano. Então, efetivamente, tem 4 anos de idade o processador que está aqui dentro. Logo, a gente já viu bastante aparelhos que são intermediários um pouquinho abaixo. Ele é rápido? Na minha opinião, ele é. Para um intermediário, ele é rápido. Para o valor dele, é como se fosse um bom celular que envelheceu. Hoje, ele é o potente da época lá, da época dele de 4 anos atrás. E hoje, ele faz o bem ao trabalho de ser um celular básico muito bom. Só que na versão de 6 GB de RAM. Tela dele é uma AMOLED básica, naturalmente, mas é uma AMOLED. É uma tela legal, inclusive. Tipo, simples, mas honesta. Resolução dele está certa. É 1080p. É Full HD. Top. Ele tem o furinho na frente para a câmera frontal. Está certo também. É um celular bem legal, na verdade. Existe celular bom por um preço bom. Só que aí você tem que tomar esse cuidado na hora de comprar, saca? Pouco ainda tem sido uma boa opção. Redmi, na minha opinião, como cara que já mexeu com um monte de Redmi, virou uma decepção, porque a Xiaomi corta tanto custo que o celular fica meio furado a experiência. Pouco é o antigo equilíbrio que a linha Redmi tinha. Esse é um celular que tem o custo-benefício, na minha opinião. E o design da Xiaomi na linha Pouco ainda me agrada bastante. Não sei você, se você gosta desse design, mas eu curto. Inclusive, falando da câmera aqui atrás, não se surpreenda, tá? É um celular de mil reais e você sabe que a linha Pouco Fone não é feita para foto. Você que tira boas fotos com o Pouco Fone, tem uma novidade para você. Você é um bom fotógrafo. Um bom fotógrafo tira foto até com uma batata. Então, essa batata, se você é um bom fotógrafo, você sabe contornar a limitação da câmera. Mas ela não é uma câmera tão boa quanto os Xiaomi Mi mesmo, sabe? Inclusive, se eu não me engano, o Pedro é um dos que defende as fotos da Xiaomi na linha Mi. Porque elas também são muito boas. Elas lideram o Jackson Mark quando lança. É câmera nível Galaxy S, iPhone. Isso aqui é Xiaomi Mi. Isso aqui é um Pouco. Pouco não é para câmera. Mas, de qualquer forma, a gente vai tirar uma foto aqui com a câmera de selfie. De 13 megapixels. Nossa, que câmera escura. Mas, pera, 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 pera. Vamos ajustar, não vamos sacanear. Agora, tirar aqui uma com a principal, senhor gorilo. 64 megapixels, abertura 1.8. E temos uma câmera que eu considero não tão útil, que ela é justamente para macro. Eu acho uma sacanagem uma macro de 2 megapixels. Já deu, né, gente? Macro de 2 megapixels, poxa. Mas, tudo bem, né? Não seja por isso. É a minha opinião de que... Teve uma época que o pessoal pirou com câmera macro. Vamos colocar macro de qualquer jeito e é isso, saca? Só que, aí o pessoal viu que não tem muito valor. Mas, esse celular, claramente, tem peças que já foram de outros modelos, baratearam. Eles colocaram aqui dentro o reformulado. Isso que é a reciclagem que a gente falou. E isso é bom, porque diminui o custo do produto. E é o caso dele. Mas, infelizmente, não quer dizer que você vai ter grandes resultados usando essa macro. Colocar aqui na câmera de 1x e tirar a foto para vocês. Macro. Trocou de câmera. É muito mais fácil focar com a macro, mas é isso. Então, ó, eu tô tirando uma foto aqui aqui de Xiaomi, certo? E tô tirando uma com a principal, fora do modo macro. Tirei a foto macro aqui. A nossa edição vai colocar lado a lado a macro e a normal. Mas, a nossa edição vai pegar a foto normal e dar uma ampliada para ficar do mesmo tamanho as duas. Que dá para ler Xiaomi e os caracteres em volta. Xiaomi e os caracteres em volta. Dá uma olhadinha e compara você as duas fotos estáticas, meia tela, meia tela. Bom, vocês deixem os comentários aí do que vocês acabaram de ver, essa foto do manual aí. Se vocês julgam que faz sentido com uma câmera de 64 megapixels, que eu tirei no modo 64 megapixels, inclusive, onde você pode cropar a imagem, você tem a de dois, que não é nada para fazer macro. Então, fica aí a experiência pouco para vocês. Porque todo o resto de sistema, de processador e tal, vocês já bem sabem. Esse lá é para jogar? Não. Mas ele vai jogar boa parte dos títulos. É o desempenho normal de um intermediário bem feito. Esse MediaTek é bom? Eu gosto dele. Tem melhores ainda, que a linha da Immensity é do caramba de boa. Essa aqui foi a segunda ou terceira linha que a MediaTek estava acertando, que ó, com uma lindeza, ó, lindeza. Só que ele já está um pouquinho velho. Ele já tem quatro anos de idade no mercado, esse processador. Então, assim, esse celular, como baratinho, eu acho ele um dos baratinhos mais legais, saca? Com essa tela, com carregamento rápido de 33 watts, 5 mil de bateria, alto-falante estéreo, olha, respeitável esse aparelho para quem quer um custo-benefício, sabe? E o mais interessante, ele é um celular que é leve, ele é fino. Você pega ele na mão, ele tem 178 gramas e ele realmente dá essa diferença. É tudo que a gente falou, ainda num corpo compacto. Olha, está tudo certo com esse celular. Eu gosto dele. É bom ter uma opção barata, sabe? Ele é essa opção barata. Me agrada isso, bastante. Só não força ele. Não vem dizer que ele é um matador de iPhone, um matador de Galaxy S, ele não é. Aí você pega um pouco o X4 F4 da vida, aí a gente brinca disso, mas com ele não, tá? É, o som dele é estéreo, mas é bem humilde, naturalmente, né? Vamos ver. É bem humilde o som dele, tá? Ou seja, espere o desempenho proporcional a um celular mais simples. E essa tela é muito bonita. Eu acho ela desproporcionalmente bonita para um celular mais simples. Com certeza eu já vi telas muito melhores, mas, tipo, ele manda bem. Se fica bonito na câmera, é que a tela é boa, sabe? Quer filmar a tela de celular? É muito difícil. Não, olha só. Tá bonitinho aqui? Sim. Olha só. Tá bom, confio na câmera. Confio na câmera, meu querido. Eu sou Adriano Ponte. Esse aqui é o Poco M5S. Vale a pena ter mais opções no mercado. Ele é mais opção. Só, por gentileza, não entenda errado a proposta dele. Porque daí você pode se decepcionar e não acha que seja essa a proposta dele. Porque ele é um celular bem interessante para o custo dele. Se ele estiver com preço bom, ele está com o link aqui embaixo do canaltegofertas.com.br. Se ele não estiver com preço bom, ele não aparece lá. E outras opções melhores que ele aparecem. Então, canaltegofertas.com.br está aparecendo aí para vocês. E, além disso, tem o grupo do WhatsApp e do Telegram, que é onde esse tipo de coisa é avisado para vocês que existe. Combinado? Então, é o de sempre, ok? canaltegofertas.com.br. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Eu sou Adriano Ponte. Deixe seu comentário sobre este pouco. Na minha opinião, pouco é o valor dele. Porque não é pouco telefone, não. Ou só um pouco. Não sei. E até a próxima.